No vídeo de hoje, novamente, nós vamos encontrar alguns lugares bizarros pelo Google Maps. Então, beleza, bora pro primeiro lugar aqui. Vamos ver pra onde o Google Maps vai levar a gente. Pelo visto, é aqui perto do Japão. Opa, é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha e... Uou! Uou, uou, uou! Acho que encontramos um navio. Na verdade, sim. Pelo visto, tem vários navios aqui, mas não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um cruzeiro simplesmente dentro da água, mano. Olha que bizarro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Olha isso, dá pra ver nitidamente ele dentro da água. Caramba, olha isso, tem um pedaço dele pra fora. Vocês estão vendo? Aqui tá a frente dele, aqui tá o meio e aqui tem um pedaço dele pra fora. Mano, será que esses outros barcos não viram isso? Tipo assim... Aqui, por exemplo, aqui tem um cruzeiro que tá novo, perfeito estado, tá ligado? Olha isso, mano. Tem tipo uns barquinhos aqui também que tão meio que pra dentro da água. Ou isso aqui não é barquinho, ou isso aqui é algo animal, sei lá, mas é bizarro, é bizarro. Olha isso, procurando assim, ó, realmente esse é o único navio que tá simplesmente pra dentro da água, tá ligado? Pode ser que quando o Google Maps tenha tirado essa foto, pode ter sido exatamente no momento em que ele tava afundando. E olha, ele praticamente toca o chão já. Aqui parece ter até uma cordinha que tá segurando ele tipo numa âncora aqui, ó. Mas ele em si tá totalmente afundado dentro da água, tá ligado? Véi, isso é bizarro. Isso é bizarro. Sério, já gostei desse primeiro. Vamos pro próximo já. Beleza, estamos saindo aqui do Japão agora, estamos indo... Na verdade, acho que é dentro do Japão ainda, não é? É perto do Japão ainda, ó. Tamo indo pra outro lugar e é uma cidade. É uma cidade, aparentemente normal. Aqui, pelo visto, era um rio e tá seco, né? Ou tem água. Às vezes tem uma correntezazinha pequena aqui ainda. Mas o que que tem? É, quando a produção faz isso, coloca um lugar que não dá pra ver nada por cima, normalmente a gente tem que pegar aqui o bonequinho e colocar em algum lugar, ó. Não tem bolinha nenhuma, então vamos colocar na rua mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem que ver, ó. Tá, aparentemente uma rua normal. É uma cidadezinha que é só na rua, né, mano? Achei legal essa cidadezinha. Vamos pro norte, vamos pro norte, ó. Vamos vir até aqui na frente. Beleza. Alguma coisa pra cá? Não? Nada? Ó, a cidadezinha tá aqui pra dentro, ó. Vamos ver... Oxê! Olha, uma família, mano. Isso é... Isso é um boneco? Isso é um boneco? Não é possível, não é possível. Não, isso não é possível. Calma, deixa eu... Tem um boneco aqui, tá, gente? Eu acho que, inclusive, são vários bonecos. Mas vamos continuar pra ver o que mais que tem aqui. Andando mais pra frente, eu já encontrei outro boneco, mano. Olha isso. Esse aqui já tá mais com cara de espantalho, tá ligado? Porque ele tá numa plantação. Normalmente boneco, quando fica na plantação, é espantalho, né? Mas, cara, que lugar bizarro, olha só. Ah, mentira. Não, mentira. Olha isso, rapaziada. A cidade é toda feita de boneco. Olha isso. Isso aqui é uma outra família de bonecos. Arredando pra cá, a gente tem outra. E vocês que devem tá achando que não é boneco... Olha aqui. Olha a cara deles aqui. Olha a cara desses dois aqui, mano. É nitidamente um boneco, tá ligado? E tem mais. Olha aqui. Fala se isso aqui não é um boneco. Não, se isso aqui não é um boneco, eu não sei o que é. Sério, eu não sei o que é. E, tipo, é um boneco meio, sei lá, mal feito, tá ligado? Porque nem parece uma pessoa de verdade. Quando você chega perto, pelo menos, né? Mano, mas por que que na cidade tem esse tanto de bonecos espalhados? Olha isso, mano. Um casal de idosos bonecos. Mano, será que essa cidade realmente é povoada só por boneco? Não, não é possível, não é possível. Vamos andar mais. Cara, olha isso. É um boneco. E você sabe o que é pior? Parece que esses bonecos estão olhando pro carro do Google Maps que tá passando, mano. Então parece que realmente esses bonecos são vivos, tá ligado? Olha isso, mano. O boneco sentado aqui com a placa na mão, com o capacete de obra, tá ligado? Aqui tem um outro boneco. Pera, isso não parece um boneco. Isso parece uma pessoa cuidando do jardim. Ou não, ou é um boneco também, eu não sei. O que que vocês acham, rapaziada? Comenta aí. Vocês acham que isso aqui é um boneco também? Ou isso aqui realmente é uma pessoa de verdade? Aqui já é um boneco. E tá simplesmente carregando um carrinho de mão. Aqui já tem outro boneco com uma corda e um balde. E a corda tá amarrada. Mano, sério, sério. Tá bizarro. Tá bizarro. Imagina você tá viajando de carro, seu carro estraga nessa cidadezinha. Aí você vai pedir informação, alguma coisa. Você chega e pra falar com alguém. E a pessoa simplesmente boneco. E quando você vai ver, todo mundo da cidade é boneco. Opa, eu acho que tem gente ali, ó. Eu acho que tem alguém ali. Vou mandar mais pra frente pra ver se é alguém de verdade agora. Beleza, chegamos aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mano, não é possível, véi. É boneco também, véi. É boneco, é tudo boneco nessa cidade. Olha isso, mano. Aqui já é a família inteira de bonecos de novo, ó. E eles conversando como se estivessem vivos, tá ligado? E colhendo madeira, ó. Pegando lenha e tudo mais, tá ligado? Olha aqui, os outros sentados aqui também. Mano, tudo bem ter boneco. O problema é que não tem ninguém, nenhuma pessoa de verdade. É só boneco. Eu acho que esse foi um dos mais bizarros que eu já vi no Google Maps. Vamos pro próximo. Beleza, saindo daquela cidade ali, vamos pra uma outra. E pelo visto, tá no meio de uma avenida, de uma estrada. Tem alguma coisa por cima aqui? Olha, que parecia uma pista de pouso, tá ligado? Que foi interrompida pela estrada. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, então, Street View. Olha, tem coisa pra colocar aqui. Vamos colocar aqui no meio, assim, pra ver como é que é. Que isso, mano? Oxi. Ah, não. Agora pronto. Tá todo mundo agora fazendo boneco? Não, mas pelo visto isso aqui não é boneco, não, mano. Isso aqui são vários espantalhos. É espantalho isso aqui? Mano, olha que bizarro. São estacas com roupas. O que será que é isso aqui, mano? Não, e o pior é o seguinte. Tem uma estrada. Eu quero muito ver a visão da estrada. Pera aí. Pronto. Tamo aqui na rua, na estrada. Estamos viajando de carro. Quando, de repente, a gente olha pro lado e tem isso. Olha que negócio bizarro. Mano, eu até ver que isso são bonecos. São estacas de madeira com umas roupinhas e tudo mais pra imitar pessoas. Eu ia me assustar demais, mano. Eu ia achar que isso aqui era, sei lá, um zumbi, tá ligado? Uma legião de zumbis vindo na minha direção. Porque olha isso. Não parece uma legião de zumbis do nada andando na floresta? Mano, pior que olha só. E eles colocaram todos... Oxi. Tem uma pessoa aqui. Tem duas pessoas aqui. Isso aqui não é uma pessoa de verdade? É, não é. Não é um boneco, não, mano. É uma pessoa de verdade. Ah, o cara tá até brincando aqui, ó, zoando, ó. Mano, olha o tanto de boneco. Olha isso. Eles fizeram até, tipo assim, colocaram meio que um cabelinho em cima, tá ligado? Pra ficar bem parecido. Será que isso aqui é um tipo de plantação e aí eles colocaram um monte de espantalho pra espantar pássaros? Não sei. Pra mim só pode ser isso, tá ligado? Bizarro, bizarro, bizarro. Vamos pro próximo. Tá, saindo dali agora. Estamos viajando pelo mundo. Me perdi, não sei onde a gente tá. Mas entramos numa cidadezinha. Meu Deus! Não, esse aqui não teve nem drama, tipo assim. É uma nave espacial, nitidamente. Não é? Ou não? Me parece uma nave espacial. E olha só, deixa eu só ver onde a gente tá. Ah, estamos na Europa, ó. Estamos na Europa. Então chegando aqui da Europa, temos simplesmente uma nave espacial. Vamos ver em 3D aqui pra ver se consegue ver melhor. Mano, será que dá pra gente colocar o bonequinho pra ver de perto? Não dá, cara. Não dá. Não dá, rapaziada. Mas olha que bizarro. Ela tá simplesmente no meio da floresta, tá ligado? Meio que parece que ela caiu. Olha só, tem umas casinhas perto, mas não é uma... Ah, aqui é uma cidade. Aqui é uma cidade bem grande. Ou seja, a nave espacial deve ter passado por cima dessa cidade e aí caiu nesse montinho de terra, de plantas. Mano, pior ainda. Será que aqui não nasce árvore e tudo mais? E aí onde a nave caiu? Começou a nascer árvore do nada? Às vezes essas árvores, inclusive, são sementes alienígenas, tá ligado? Sei lá, mano. Sei lá. Tô falando um monte de teoria aqui. Mas é bizarro. É bizarro. Interessante, inclusive. Assim não dá pra ver direito, ó. Em 3D, tá vendo? Fica meio bugado. Que da hora. Quem souber o que é isso aqui, escreve aí nos comentários que eu quero saber, tá? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Saindo aqui do... Da Europa. Estamos indo aqui pra onde? Oceania? Opa, uma ilha de novo. Quando tem ilha... Sabia! Tem barco! E é um barco mesmo. Olha só. Um barco embaixo da água, novamente. Mano, o pior é que esse aqui, ele ficou num lugar ruim, tá? Olha só, do nada. O lugar que ele ficou. Uma ilha simplesmente que... Eu acho que não tem cidade nenhuma. Não tem cidade nenhuma nessa ilha. É somente aquele barco. Aí eu te pergunto. O que que esse barco tava fazendo aí, mano? Por que que esse barco tava aí? Será que, sei lá, ele ficou sem controle em algum lugar e aí as ondas foram levando ele até aqui? Ou será que ele veio passear e aí sem querer afundou, tá ligado? Porque, tipo assim, tá nitidamente afundado, não tá, gente? Qual a impressão minha? O que que vocês acham? Mas, enfim, vamos pro próximo. Ó, tamo saindo aqui agora. Tamo indo pro sul, mais pro sul. Chegamos aqui agora na ponta de uma pedra. Não sei que lugar é esse. Não tem nada aqui. Mas quando é assim, vocês já sabem, né? Tem que pegar o bonequinho. Opa! Tem duas bolinhas aqui e três aqui. Eu vou colocar nessas aqui, mano. Vou colocar nessas aqui porque eu acho que vão ser melhores. Tá? Chega. Tem um escrito aqui. Vocês tão conseguindo ver? Tem um escrito aqui. Opa, tem pessoas pra cá também. Olha, tem pessoas, mano. Tem pessoas. Que isso, mano? É um deckzinho de madeira que tá todo destruído, tá ligado? Olha isso. Tá, mas e aí? É só isso que era pra ver? Tem uma pessoa sentada aqui. Ô, louco! Olha isso. Mano, e sabe o que eu tô pensando? Isso é uma pegada no chão? Olha isso, mano. Não parece um pé? Ó, um dedinho. O dedo anelar. Dedo médio. O indicador. E o polegar. É o pé de gigante. Olha só, pra vocês terem uma noção. A comparação. Olha o tamanho do pé desse cara que tá aqui do lado. E olha o tamanho da pegada que tá do lado dele. Eu tenho certeza que isso aqui, inclusive, virou um ponto turístico. Todo mundo para. Olha só. A moça tá até aqui, ó. Parada pra tirar a foto do pé, tá ligado? Da pegada que tá aqui embaixo. Mano, será que isso aqui, quando era um vulcão... Às vezes tem um vulcão aqui pra cima. E quando isso aqui ainda tava mole. Essa rocha ainda tava mole. Às vezes um gigante pisou aqui e deixou a pegada dele, tá ligado? E aí depois solidificou. Ficou duro. Ficou igual uma rocha. E a pegada ficou. Mano, sério. Esses são os lugares mais bizarros que eu já vi no Google Maps. Tá, pra esse vídeo não ficar muito grande, rapaziada, eu vou finalizar isso por aqui. Mas se vocês quiserem que eu traga outro vídeo desse, deixa muito like. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal, tá? Sério, eu quero trazer outros porque tá ficando cada vez mais bizarras as coisas que a gente encontra pelo Google Maps. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau.